Ainhola, vá-se aí à frente, calhar, limpar isso. Olha aí, olha aí, atenção. Ainhola, 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 ainhola. Olha aí, vai agora o... o bolo está à frente. O bando está bom. Abram os vidros. Estão abertos. Top, top. O que é essa merda? Está estressado, deixa passar. Olha, tiraram os colhos das luzes. Está tudo, está tudo. Tiraram as luzes. As luzes são lidadas. Estão. E aí, tá tudo. E aí, tá tudo. Obrigado.